É o Pirato! 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 Prima no pata, tira da nido, prima no pata, o da lhe é her da bayou por É, utara sang, tumara sang, utara sang, tumara sang, vete chan lai é da bayou por É, garam garam ujil na me tita la papadi Garam garam ujil na me tita la papadi Daba upar, jaru kariyela, ujil na me tita la papadi É, garam garam ujil na me tita la papadi É, garam garam ujil na me tita la papadi Udadi ye head daba upar Ali udadi ye head daba upar Ujil na me tita la papadi 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 É, garam garam ujil na me tita la papadi Ujil na me tita la papadi Pela papadi E aí, Kavio, Kavio Rã-ma-bê-rãng-dí-lá-gê, aca-a-cú-yá-jee-á-kú Premier Panky-dá-tí, ubranú-dá-bê-dá-bú ... O que o spouses gostar depthar de'u ... ... ... ... ... E aí 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 E aí